De volta com o nosso Você Bonita, eu já tô com ela, que é campeã aí em adaptar doces, adaptar versões tradicionais pra que a gente possa comer, né, com aquele prazer, sentir muito sabor, mas engordar quase nada. Estou falando de Thalita Kitzinger. Bem-vinda! Tudo bem? Tudo, né? Dela e do Luca. Falando os dois, né, gente? Aqui, ó, sempre bem acompanhada. Já com a barriga no fogão. Enquanto tá no forninho, tá tudo bem, né, tá? Olha só, hoje você traz duas versões de panetone, salgado e doce, que eles não têm, então vamos só retomar, açúcar, não tem glúten. Exatamente. E nem lácteos. Exatamente. Então é pra todo mundo. Ele é saudável, na verdade, ele não é a versão low carb, né, porque a gente usa algumas farinhas sem glúten, mas que tem um pouquinho de carboidrato. Mas é Natal, né, Carol? Sim. Dá pra abrir uma sessão, comer algumas fatias, não tem problema nenhum. O fato de muitas vezes a gente conseguir trocar ou um açúcar de coco ou um açúcar refinado pelo xilitol. Exatamente. Enfim, essa adaptação eu acho brilhante. Pras crianças também, né, enfim, fica bem tranquilo. E já já nós vamos ver o quanto rende, tá? Então eu vou passar o ingrediente de tudo, tá? Prestem atenção, anotem tudo que tem algumas etapas. Primeira etapa é a fermentação. Então pra fermentação, a gente vai usar 10 gramas de fermento em pó biológico, o seco. Meia xícara de chá de suco de laranja morno. Uma colher de sopa aqui de açúcar de coco, porque a gente vai fazer o processo de fermentação. Meia xícara de chá de farinha de arroz. Aí isso pra fermentação. Pra massa, o que a gente vai usar? Meia xícara de chá de farinha de arroz. Meia xícara de chá de farinha de aveia sem glúten. Uma xícara de chá de polvilho doce. Meia colher de chá de sal. Uma colher de café de goma xantana. 70 gramas de açúcar de coco. 50 gramas de xilitol ou eritritol. 3 ovos. Meia xícara de chá de óleo de coco ou de girassol que você tiver. Uma colher de sopa de essência de panetone. Uma colher de chá de vinagre de maçã. Uma colher de chá de raspinhas de laranja. Aí vamos definir os sabores. Então esta base que eu passei pra vocês de fermentação e massa serve tanto para o salgado quanto para o doce. Para o de damasco a gente vai usar... Ah é, os dois... É verdade, Glaucia. É bem lembrado. É que assim, a amêndoa ela é salgadinha. Então eu brinco que ele tem uma pegada agridoce, né? Então pro de amêndoas com damasco ele é meio agridoce. É 50 gramas de amêndoas picadas. 50 gramas de damasco picado. E 30 gramas de cranberry. Já parou de chocolate. Chocolate meio amargo e avelã. Ela não ficou contente só com chocolate, meninos? Tem avelã também. São 50 gramas de raspinhas de chocolate meio amargo. E 50 gramas de avelã. Simples assim. E a gente vai fazer um panetone pra você presentear, comer com muita vontade, com tudo adaptado. Vamos pro nosso panetone então? Depois vai tá lá no nosso Instagram, vai tá no YouTube, tudo detalhado. No Instagram da Thalita também estará, tá? Os ingredientes. Vamos prestar atenção no pulo do gato. É contigo, minha amiga. Cheio de dicas aqui, hein? Cheio de dicas. Bora começar? Vou começar com a primeira etapa. Assim, gente, é fácil. Só é cronometrado. Tem que só contar no relógio, pegar um dia que você está um pouquinho mais tranquila. Mas é facinho. Fermento biológico, aquele que vende no mercado normal, tá bom? O açúcar de coco, 15 gramas. Pra ter a reação química. A fermentação só ocorre com o açúcar, então não adianta colocar aqui o xilitol. E a farinha de arroz. Vamos inventar um salgado junto? Se você for fazer salgado, este processo aqui continua igual, tá bom? Tanto para os que a gente vai passar, como para quem vai fazer salgado. Depois eu vou dar algumas dicas. E um suco de laranja, pode ser desses integrais prontos, você pode espremer, tá bom? Aí, aquecidinho assim no micro-ondas, não fervendo, porque senão ela mata o fermento. Mas aquecidinho pra ele começar a pôr o fermento em funcionamento, vamos dizer. Deve ele acordar o fermento aqui, porque é biológico, né? É vivo, né? Olha que legal, aí vai ficar assim, vai tampar com um paninho. Tá. E vai colocar em um lugar fechado e seco, tipo micro-ondas ou forno fechadinho, tá? Vamos colocar o nosso. Já vamos colocar ele aqui. Eu vou tirando os potinhos pra você, tá bom? E como um passe de mágico aqui na TV. Tiramos. 40 minutos depois. Olha. Olha que bonitinho, ele vai fermentar, tá bom? Então, esse processo fica ali 40 minutos. Enquanto ele fica ali quietinho, é o tempo de você começar o resto, pesar e fazer tudo bonitinho. Verdade. Aí, vamos aqui à segunda etapa. Nós vamos primeiro misturar os secos. Então, a farinha de aveia. Tem fibra, hein? Ah, então, por isso que ele é super saudável, gente. Não conseguiu colocar fibra. Embora ele não seja alocado, ele realmente é bem saudável. A farinha de arroz integral, né? O polvilho. O sal. Tá. Que é, nesse caso, pra realçar o sabor do doce. Realçar o sabor do doce e também ativar o fermento. Goma xantana é 3 gramas. Não pode errar, tá? Tem que ser exatamente. Não pode ser menos. Tá bom? Aí, quem vai fazer os doces, tanto um sabor quanto o outro? O xilitol e o açúcar de coco. Entendi. Você faz uma... Você mistura. Você soma, né? Porque senão é muito açúcar de coco. Pode ser total açúcar de coco ou fazer um blendzinho. Legal. Só xilitol dá certo? Dá certo também, mas ele não vai ficar tão douradinho, tão caramelado. Mas na primeira etapa tem que ser só... Tem a questão, a Thalita, gente, ela é impecável nisso. Ele fica com a cor também. Você pensa no... Cor, vida. É, no que a gente tá pensando no tradicional. E o açúcar de coco, ele é mais doce, né? Aí, o que eu dou aquela dica sempre que eu falo? Se for usar só o xilitol, talvez você tenha que colocar umas gotinhas de estévia no final pra ele ficar mais docinho. Tá bom. Separou aqui, vamos pra parte líquida. Os ovos. Aí tem que bater até formar uma espuminha. É coisa rápida. Tá. E você já tirou, pra não ficar com gostinho de ovo, você não tira, né? É, algumas receitas eu tiro, essa não, porque essa aqui vai bastante essência, né? Então não fica, né? Eu acho que aquelas que vão só a gema, aí a gente tira. Mas quando é o ovo inteiro, em geral, eu não tiro muito, não. O ovo. Como eu tô fazendo a minha receita aqui, eu não vou pôr tudo. Tá aqui. Tá. Quase tudo. Seguro. Você vai colocar agora o... Seguro. Vou o restante dos líquidos. Isso. O que que falta? Falta o óleo. E a essência. E o vinagre, exatamente. Gente, tá pesadinho, não tem erro, hein? Aqui, ó. E a essência de panetone. Dei uma secadinha aqui no estúdio. Que é o que dá o charme. Mas quem não gosta, por exemplo, eu não gosto da essência de panetone. Eu coloco a essência de amêndoa, de baumilha. E tá tudo certo. Ah, eu não gosto. Vou lá e já volto enquanto você encontra fora tudo, tá? Vem aqui rapidinho, vou esperar aqui, ó. Pra gente ver o pontinho, que essa parte é importante, ó. Tá. Vamos lá. Bora lá. Então, ó como é que ela fica. Ó que interessante, tá? Ela fica assim, puxentinha. Apesar de não ter glúten, por causa da goma. Tá? Lembrando, Carol, que eu peneirei todos os ingredientes, tá? Acho que tava aí na receita, eu acabei não peneirando aqui ao vivo. Então, essa aqui é a nossa pré-fermentação. Então, que ficou 40 minutinhos. Ó como ela fica. Ela fica assim, líquida mesmo. Ficou ali 40 minutinhos fechadinha no micro-ondas. Né? Deixa eu baixar aqui pra vocês. Quanto rende essa quantidade? Tá, essa aqui eu fiz meia receita, mas uma receita inteira, eu vou mostrar ali nas nossas formas. Vai render um panetone grande, mais uns dois pequenos. Ai, que legal. Você vai ver essa meia receita aqui, vai render dois médios. Legal. Praticamente. Gente, então mexeu. Ai, cheirinho bom. Cheirinho de fermentinho gostoso, né? Eu gosto. Bem cheirinho de fermento de pão mesmo. Aí. Vou limpar aqui. Então, isso aqui é igual pra qualquer sabor que a gente vai fazer de panetone. É, se for sabor doce. E se for sabor salgado, daí o que você pode fazer? Em vez de colocar os açúcares, o xilitol, aí o açúcar de coco, você pode complementar. Pode ser um queijo parmesão ou um nutritional yeast. É, outros, outros itens, tá bom? Ai, que gostoso. Aquele, como é bom, é... Ai, Jesus. Esqueci, Juju, que a gente ama, que tem na pipoca do cinema, aquele tempero. Ah, eu tenho o lemon pepper. Lemon pepper, obrigada. Aí, vou colocar as raspinhas de laranja. A louca que vai na pipoca do cinema vai lembrar do tempero. Isso, pra voltar no lemon pepper. É, lemon pepper. Aí vai. Tem vários sabores, né, gostoso? As próprias nuts, pode colocar também, não tem problema nenhum. Gostei. Ó, esse aqui nós vamos fazer cranberry. O damasco. Olha o damasco, a gente passa um pouquinho na farinha de arroz. Pra ele ficar soltinho e não grudar na massa, não ficar tudo grudento. Então, ele espalha, cria assim uma seladinha nele, né? Legal. E a amêndoa, filetadinha. E aqui no outro, as avelãs. Nossa, e o chocolate? Na outra receita aqui. A raspinha de limão vai nos dois? E o chocolate, a raspinha de limão ou de laranja, eu usei de limão siciliano. Tá. Tá bom? Então, aqui, mexeu. Gente, atalha. Essa salgada é isso, é só você trocar o item, né? No caso, o xelitol e o açúcar de coco, por algum temperinho aí salgado, pedacinho, uma cenourinha ralada. O que ela trabalha, gente? Dá pra inventar aí muitas coisas. Porque, ó, chegar num ponto desse, você precisa de muito teste, de muito trabalho, de muita paciência. Adaptar tudo. Você é brilhante. Parabéns. Obrigada, Carol. Nossa, gente, maravilhoso. Essa daqui, por exemplo, vai render até mais, mas eu vou colocar pra vocês. Aqui, qual que é o segredo? Na hora de colocar, tem vários tamanhos de forminha. Tem essa daqui, tem uma média que tá ali no forno, eu vou pegar, que são essas. E tem as pequenininhas. Você sempre tem que colocar a massa em mais ou menos um terço aqui do... Do pacotinho. Do pacotinho. Porque depois, agora, ela vai ficar mais uma horinha fermentando, então ela vai praticamente dobrar e quando ela vai pro forno, ela cresce o restante. Tá bom. Nos primeiros testes que eu fiz, eu exagerei muito, ela transbordou, aí a massa ficou um pouquinho ensolada, mas depois eu já fui adaptando também. Então, um minuto. Aí, ó, colocou aqui no... Que coisa, né? E foi embora o meu potinho com óleo. Ah, mentira, jura? Desculpa, eu não vi que tinha ainda alguma com a cara do Toninho. Vamos lá. Aí, basicamente, aqui não tem muito jeito, ó. Vai ter que pôr o dedinho e aí tem um potinho com fundinho de óleo. Aqui é esse, eu achei que já não tinha mais nada. Vem cá, é pra molhar o dedinho. Desculpa. Aí, ela vem aqui, molha os dedinhos no óleo, tá? Todo mundo lavou a mão em casa antes de fazer, óbvio. E aí, você consegue amassar o fundinho... Sem grudar. Sem grudar na mão. Beleza. Hum, esse aí tá muito mara. Esse daí, que você pegou especificamente, eu acho que é o sem essência. Eu fiz um sem essência pra comer. E o outro, a mesma coisa. Agora, esse aqui vai uma horinha lá para o forno desligado. A gente vai fazer uma estufinha nele. Deixa eu mostrar aqui como é que eu fiz. Mas antes, você deixou ele ligado pra criar já um calorzinho? Não, desligadão. Olha que interessante aqui a dica. Vamos ali pro forno que vai dar pra ver. Vamos. Ó, então ele ficou assim, só pra gente finalizar. Um terço do pacotinho. Um terço do potinho, tá vendo? Limpinho com o óleo. Você abaixa ele. Pode colocar aqui umas coisinhas em cima pra ficar mais interessante. Aí aqui, para o forno, nós vamos deixar ele com uma xícara de água fervendo, soltando fumacinha aqui embaixo, ó. Porque esse vapor é que vai fazer ele crescer. Então, colocamos ele. Daqui uma horinha, ele tá assim, ó, Carol. Fermentadinho. Dá pra ver? Que bom! Olha, não deu. Olha como ele sobe. Tá vendo? Ele não... Ele tá cru ainda, ó. Pode ver. Aí aqui, põe umas decoraçõezinhas e assa por mais 35 minutos em forno baixo. Porque senão, não chega lá no meio. Então, por exemplo, essa meia receita, vocês viram, rendeu dois médios. Foi meia receita. Então, daria quatro médios ou um grande. Um grande. E aí, uns dois, três pequenininhos, tá bom? A minha dúvida só é a seguinte. Deixa eu pegar os que estão assados. Pra saber se tá no ponto, a gente pode colocar palitinho? Pode. Eu tenho um palitinho aí. Pega esse que tá aí pra você ver. Cadê o palitinho? Aí, ó. Palito de churrasco, normal. Aí, a gente espeta aí no nosso. E aí, ele sai limpinho. Sai sequinho. Aí, é igual o bolo. Vamos comer? Ai, menina, eu já comi... E o de avelã? Vamos lá, comer o de avelã. Quanto eu fecho, então? Que Cláudia disse que ia trazer... Olha que fofura. Como ele fica, fofinho. Gente, é uma delícia. Eu tô aqui babando. Muito, muito gostosa. Vamos cortar o de avelã. Vamos cortar o de avelã. Qual que você quer, diretora? Me dá espaço. Pode colocar o de avelã. Aqui, vamos colocar. Aqui. Tá bom, mando pra você. Ela disse que quer... Mando de avelã. Que é assim, assim, um pouco de fundo. Um pouco de cada, ó. Ai, olha, ela cola. Tirar o lacinho. Ah, esse aqui é o grande. Olha como fica bonito em cima, colocando as avelãs, o chocolate. Você é muito caprichosa. É muito bom ter. Quem quiser, me liga lá. Vou lhe ficar com preguiça de fazer. É isso. Eu ia ser justamente isso. A gente tem a opção, contamos os segredos. Ela sempre gentil. Conta qual é o segredo e o truque. Isso é muito legal do seu trabalho e do seu prato. Nossa, mostra ele assim, um pedacinho. Vou pegar aqui, pega aqui. Mostra aqui no torno, enquanto eu falo o seu Insta. Vai lá no Insta dela. Tem uma empresa que é maravilhosa. Cheia de doces adaptados sem açúcar. Só que eu amo. Arroba Baranaue Sabores. Arroba Baranaue Sabores. Tudo junto. E lá no seu Insta também. Arroba Chef Talita Kitzinger. Você encontra mais. Deixa eu dar uma mordidona nesse? Quer morder? Morder de gatão? Quero. Olha que delícia. E esse é o de avela com damasco. Você gosta pra mim? Claro. Olha aqui, o damasquinho, a cranberry. Mas ele fica melhor que o tradicional, porque ele é macio. Eu gosto mais. Eu também. Parabéns. Ai, obrigada. Obrigada. Tudo de bom. Viu você? É muito competente. E tem todo o time de televisão. É fantástico isso. Eu amo. Parabéns. Beijo. 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 Beijo.